Jogou um desenho? Nadia, jogou no lugar normal, foi difícil. Agora eu vou de outro personagem. Vai de Tobirone. De Tobirone? Ih, tá bom? Tá, pô, confio em mim. Pula aí então. Meu Tobirone tá de pirata. Tua torreta tu não joga no chão não. Tu aperta o botão, ele já arremessa lá, já arma sozinho. É mesmo? Eu... Porra, meu Beric tá com a skin de pirata aí. Essa skin é do Paladin já. Ai, já pula aí, já pula aí. Porra, bagulho chato, mano. É, Renilda aí, ó. Por isso que o Joguita aí, que não pula intro. Eu já pulei, caralho. Aí sempre tem um que... Ainda fala que já pulou na nossa cara. Aí, já botei, ó. Aí, ó. É lá, arma sozinho. Ih, viado. Ih, rapaz, não vou nem bater aqui. Aí, meu irmão, vai lá pra cima, lá, vá. Aperta o botão, a letra E, agora não sei se o teu mudou. É o quê? É, é. Não, não. O E pra mim é ult, rapaz. Aperta... Ah, não. Então é o quê o teu? Tu invertiu o teu bagulho. Tem uma que tu... Aí, ó. Dificultado agora. Ih, caralho. Ih, da hora, hein. E o F é o quê? Destrói a parada? Destrói a torreira. Então não quero destruir. E com uma ult agora, tu costa o meu mundo de núcleo fundido no chão. É, eu faço o quê? Tu costa o meu mundo de núcleo fundido no chão. É, eu faço o quê? Tu costa o meu núcleo fundido, pô. Mas fica pra sempre? Não, fica pra sempre. Então não quer fazer assim. Tu vai jogar meio monte de coisa no chão, velho. Pô, essa... essa bagulha é apelão, hein, velho. Minha torreira, hein. Ela já fica no nível 2 agora. Eu gostava do nível 3. Ah, não. Eu tinha em foto que fica no nível 3. É, essa aí já é o nível máximo dela, pô. Não precisa nem mais... Porra, mas tá... Tá meio... Né? Daquele jeito. Vou ultar. Não tô falando nada mesmo. Puta aí na frente pra subir pra voltar a ult. Ô, caralho. Que porra é essa? Ih, caralho. Ele fala que tá fudido na ult, velho. Tu viu? Pô, mas agora é dano essa porra, né? Mas deixa o bagulho passar, velho. Quem? Ó, o fico carro. O Rando, ó. Não tô razão não, ó. O Marco. Tá do outro lado. Se não eu teria pego. Eu tô de boa aqui, falando nada. Só minha torreta tá batendo. Ah, eu gostei do personagem. Eu faço nada, ó. Tô só passeando. Já vou tá em cima. Vou tá só em boss, ó, porra. Não é útil pra desgraça. O... O Ripper vai vindo na estante. Dá até 15 segundos o Ripper. Vai destruir minha torreta lá, mano. Ó, o Ripper vai vindo daqui a 15 segundos. Pô, agora é que ele destruir minha torreta? Vai sair na tua frente o Ripper. Eu vou querer a torreta antes. Acho que o maluco morreu lá. Já botei a torreta. Não tem problema não. Peraí que tu tá de útil? Tô. Tá em tu, vai. Ih, filho da puta. Aí, ó. Carregando o time nas costas. É o pistoleiro agora. É, eu sou. Aí, ó. A minha torreta causando ali, ó. Pô, essa torreta tá roubada, hein. Deixa eu falar, hein. É a mesma torreta. Essa aqui, agora, tudo bem que você tá batendo, né? É a mesma torreta. Aí, ó. Amanece moda aqui, meu parceiro. Pá, só bota a torreta e ir embora. Mas aí, Zy. Como tá tua irmã, velho? Tá boa, né? Tá boa, boa. Eu sei, velho. Você foi, né, velho? Tá mais boa ainda. Porra, eu gosto. Fala pra se produzir que eu vou salvar ela do Nordeste, velho. Vou salvar a sua família inteira do Nordeste. Porque eu gosto da tua família. Não, mas eu sou fortinho. Ah, o diabo, o bagulho passando aí, mano. Vai ajudar o cara lá, não. O cara lá tá subindo mal. Eu sei, eu tenho que agora botar. Ih, ela morreu. Direito aqui, é do Renix aí, ó. Boa. Boa! Boa, tá corre tá lá em cima, velho. Ah, é mesmo, velho. Agora deixa pra ele sair. Caraca! Aí, eu meu pai ia cứ moro. Háááá! Vão lá pra cima, calma aí. Vão lá pra cima lá. Ah, por que... Cara, eu já saio de um respawn morto, viado. Daqui a pouco tá ficando. Já chegou eu perdendo, velho. Ué, porra, vocês são muito ruim. Que que eu ganho essa missão aqui no difícil? É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa? Me fudeu. Fala aqui que eu vou me exagerar, pra gente curar. Vou voltar, hein. Ô, me cura aqui, viado. Tô no bode, né, porra. Me luta aí, me luta aí. Tô atrás filhos. Vai, bate nele, me dê ele. Bate nele, porra. Tô batendo, matei que tu também não... Ih, fudeu. Direita, direita. Salvei. Morreu. Meu Deus, bateu nele. Batei, desgraça. Bate nos bichos, senão ele vai quebrar a porta e não adianta nada. Tô batendo também nele. Mas é cura. Cadê cura? É cura, batendo brava. Pô, acho que eu vou botar a torreta aqui em cima, velho. Quebra a carne, Nick. Tem que tirar pra direita, gente. O que tu acha de eu botar a torreta aqui em cima? Ou é melhor deixar ela em mim, ó? Não, pode botar ali na direita, ó. Lá, lá, lá no finalzão, pra direita ali, ó. E agora eu vou deixar... Ih, filha da desgraça. Aqui é chato, hein. Mas, rapaz, eu dou uma... Porra, filho. Vem aqui, caralho. Burrão tu, hein, velho. Direita, direita. Fizão na direita. Porra, meu Deus. Ai, eu fico batendo aqui, ó. Ah, eu tô com a morda aí, ó. Matei. Rapaz, a gente não vai bater essa porra, não. Aí depois da metade do portão, diabo. Eu boto a torreta aonde, cê falou, pra eu botar. Lá em cima, porra. No final de uma pitainha, tu vai até o final da madeira e coloca... Então tu joga daqui, ó. Vem cá onde eu tô. Pega ela, mira pra cima e joga ali, ó. Ah, ali em cima? Porra. Tu pode jogar ela. Ih, calma que tem... tem cooldown. Tu quer eu dissolvendo tudo e vou errar essa p***. P*********, é bom, né? É bom, né? Que f***. Mas tu viu que você que f***eu esquema? Protega o portão, velho. Mas tu viu que você é que f***iu esquema? Proteja o portão, velho. Eu vou ficar na frente tomando boada? Mata, 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 mata Caralho, você que Eu vou pular e apertar o botão Ih, vou jogar logo aqui, velho Senão vai dar merda O viking derrotou o cefador Eu vou tentar botar a torreta lá em cima Não que vai dar merda Torreta aqui tá fazendo um bom trabalho Tá dando tiro pra caralho Podia botar ela aqui, me torre Oi? Podia botar ela aqui onde eu tô Aqui mesmo Daqui pra lá, tu pro lado jogava Ó, final na direita também Ai! Porra, eu tirei Vai explodir os colorantes Vou botar aqui, hein Toma, viada Chumaçou Aê, viada Porra, mas você bate na parada, mano Porra Cara, a gente Vai perder Tô batendo, cara Mas é, eu sou Tomirone Pô, não, os DPS tá fraco Não queria falar Não, tava aqui Ó, o outro Deixou o cara passar Agora vai aparecer todo mundo Agora eu tô voltar Já voltar nessa piranha Já voltar nessa piranha Comigo é assim E aí, fodeu Aê, vagabão Ah, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vai ter um junk Gente, minha vida é lá em cima Ô, o maluco tá com o morto aí, hein Vou dar um Tá matando, ficou muito bom Agora Onde é que tá morto? 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 Ué, por que deu vitória? A batalha É o monstro dentro do Sair E eu GG, ó Ha 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 Ganhou o quê? Não, mas apareceu vitória Eu ganhei Então, o monstro dentro do Sair E eu GG Porque ele ganhou o quê? Ih, ó A pistola do cara A gente ganhou ou perdeu? Ganhou, cara Ah, então vou botar em mim Que eu joguei pra caralho Aê, ó Vá vacilar Cadê o torcedor? Falta aí, zigue de merda Falta os DPS Ah, ganhou ou perdeu? Não, não ganhou Então, o que você tá reclamando aí? Pô, eu joguei pra canário Enfim, negado, se eu for o vídeo Eu me pergunto Eu me pergunto Escuta os likes que eu quero te conhecendo Aqui sabe, valeu, um abraço, ó Até mais E aí E aí